Seu Crides, o senhor é Macaense, né? Sou Macaense, legítimo, sou filho de Macaense. E filho de Macaense também? Sou filho de Macaense, Macaense, sou filho daqui. E teu pai era Macaense? Macaense. O senhor com 84 anos, o senhor sobreviveu aqui de quê? De pescaria. Pescando sempre? Pescando sempre, pescando camarão, pescando peixe, pescando... Lagoa, fazendo tudo. Quantos filhos? Oito filhos, criados. Dito tem três. Com a pesca? Com a pesca, na pesca aí. Criado na pesca. Como é que era a lagoa aqui? A lagoa, ela enchia. Ela ia lá na beira da praia. E hoje ela não vai mais. Por causa da seca, que é das águas que baixaram. E é onde ela não vai mais na pré, conforme ria, antigamente. Antigamente a gente abria com a mão, hoje a gente abria com a pá. E ela era maior do que é hoje? Muito maior. Ela hoje, pra mim, pra mim, que sou filho daqui, nasci, porque ela aqui é um ovo. Biodinha. Ela ia até onde? Aqui na beira, onde tem essa rua aqui? Ela ligava com o mar. Agora, se eu tinha que achar, o mar, tudo que o mar se afastava, ela também afastava. E ela ia lá, o mar, ela viava, ela ia ter uma embebecia, ela ia embebecia também. E qual era a profundidade dela? Variava. 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 Variava que tinha oito, tinha sete metros de fundura, o outro que tinha oito, o outro tinha dez, aquele lugar mais fundo. Entendeu? Varia de dezesseis metros, o outro. Entendeu? E agora? Varia, oito, 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 oito. E não tem água, mas tem água. E o senhor morava nessa casa que o senhor mora hoje aqui ou não? Morava aqui. Sempre morou aqui? Criei meu filho aqui. E o senhor comprou esse terreno? Como é que foi que o senhor construiu a casa? Esse terreno é engraçado assim falar. O que que aconteceu? Eu trabalhei muito com o senhor do Corpo. Eu e o irmão meu, com o nome do Cassiano. Trabalhamos muito. Trabalhamos muito aqui. E aí, na indenização dele, que ele deu a nós, o que ele deu a nós, ele perguntou a nós, nós queríamos terreno ou queríamos dinheiro? Nós dissemos que queríamos terreno. Eu e o Cassiano. A filha dele está ali de Póvoa. E a outra está em Macaé. Mas aqui não é Macaé? É Macaé. Mas o senhor está falando lá em Macaé? Como é que é? Não, aqui, elas moravam, moravam, toda a vida moramos aqui. E a outra casou e mora lá na cidade. Ah, tá. Mas o senhor morava aqui nesse terreno ou morava lá do outro lado da lagoa? Morava do outro lado da lagoa. Ah, o senhor morava lá, né? É. E como é que era a vida lá? A vida lá pra gente sempre era que foi boa. O bolo tinha bastante, tinha peixe, a gente matava peixe à vontade. E abria a lagoa, a gente, a peixe à vontade da gente também, muito peixe. E hoje em dia não tem mais. E o senhor plantava lá no seu quintal? Plantava. Plantava o quê? Plantava planta de legume, né? Plantava planta de legume. E tinha árvore tífero? Tinha. Tinha o quê? Tinha, tinha esse gemelão, tinha esse... Daqui que eu te llevo de cabo, esqueço o nome dele, é... Banjuru. Tinha tudo que tava lá, pitanga, muita pitanga. Ainda tá lá ainda. Quer dizer, comida não faltava? Nada. Não faltava. A gente pescava, em cima tava peixe, e ele vira o peixe. Quer dizer, fome e ninguém passou aqui? Ninguém passava. Eu criei meus filhos tudo aqui. Tudo, criei meus filhos tudo aqui. Com peixe, camarão, siri, marisco, tudo dentro dessa lagoa. Essa lagoa foi minha mãe. Essa lagoa foi. Minha mãe não. Mãe desses moradores aqui, tudo. Quantas pessoas moravam lá do outro lado? Lá moravam oito pessoas. Na sua casa? Na minha casa. Meu filho. E quantas pessoas moravam na Redondesa? Na Redondesa moravam no chão. Quantas famílias? Moravam, 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 oito, oito, nove famílias. E hoje? Hoje não mora ninguém. Por que que tiraram os senhores de lá? Tiraram, me tiraram aqui, o senhor me tirou de lá, me botou aqui, porque lá tava ficando um tosente, o pessoal tava indo embora. E lá pra cá, tá aqui. O senhor me botou, eu olhei nesse prédio ali, e a Liz me tirou dali e botou lá em casa. Ele me tirou esse prédio que tá fazendo ali, ó, tá feito quase, terminando, e botou lá em casa. E o senhor tá feliz? Tô feliz. Sobretudo, eu tenho que estirar um pouco pela lagoa que eu conheci, ela como a minha mãe, hoje em dia não é mais. O que que é a lagoa hoje? Hoje, pra mim, ela acabou. O senhor, como que ela não enche mais, não deixa mexer mais ela. E peixe também diminuiu muito, por causa da quantidade de peixe que morre e tal. E muitos montam esgoto na lagoa. Tudo acaba, né? O senhor fica triste quando vê a lagoa assim? Tico triste, muito triste quando vê ela assim, gente, e aí, ó. O que ninguém tem que romper aqui, de pé aí? Era água pura, limpa. Você podia tomar banho. Essa lagoa, antigamente, era banista, que dava aí, hoje, nem os banistas que vêm nela aí mais. Porque secou, acabou. Acabou, sujeirou tudo. Eu tenho muita sereia onde ela não sereia, tudo está. E aí, eu não sei, não, fazendo... E aí, eu não sei, não, não sei, não, jogando. Agora, eu não fazia, sei, não, eu não sei, não, eu não sei, não, eu não sei. O senhor, acho que vale limpa. Ah, meu, meu, você não é difícil. Pra mim, não, pra mim. Pra mim, que tu, eu não sei. Vai limpa, você não é difícil, não vai, eu. Tio Jorge batalha pela lagoa, é um batalhador não é o tio Jorge? É, ele é o fundador dessa lagoa, eles nasceram ali do outro lado da lagoa Ele ama essa lagoa né? E o senhor vive de que? Eu vivo da minha concentradoria assim que eu tenho Antigamente eu via com pescaria, eu ia pescar no time, a camada de 0, 5 metros, 5 metros Não tinha aqui, hoje não tinha mais nada, o seu tio estava vivo Então, como eu não digo, hoje nem isso pode fazer, mas aquilo não deixa O senhor nunca mais pescou? Nunca mais pesquei Há quantos anos que o senhor não pesca? A lagoa, a lagoa acabou Acabou a lagoa? Acabou, pra mim acabou Pra mim acabou E quando construíram aquele aterro lá do Mirante, como é que foi? Enquanto aquilo lá, aquilo lá era tudo lagoa Tudo lagoa A gente comia muito peixe assado Embaixo das moites de noite A gente ia pra lá fazer pescar Fazia peixe embaixo das noites Fazia, assava peixe embaixo das noites A gente ia botar valendo Pra lembra-lo Comia peixe assado ali de noite Até o vento calmar Uma soca de mambu E a terra do, sei lá Ainda dos japoneses Carrava ali aquilo ali A canoa ali Naquele mambuzá Japonejo Então quando a gente acalmava A gente saia pescar E hoje nem pode Nem quiser pôr demais Se não tem água Por que que aterraram aquilo lá? Porque foram botando Foram botando Dinheiro Aterraram Aterraram ela Eu mesmo Pago pra botar a terra dentro dela O senhor O senhor O senhor O senhor O senhor O senhor se arrepende de ter aterrado a lagoa? O senhor me arrependo? Ah Eu me arrependo de ter aterrado Desaterrado ela Eu fazia questão Fazia parte Descarregue ela Pra poder botar o que era Mas tem que fundar muito, né? O senhor é a favor que abra a lagoa A conexão com o mar Eu sou muito favorável a ela A minha mãe me criou Criou, ele me criou Ele me criou, ele criou Meu filho tá ali Perdi dois Mas ela não teve culpa Perdi dois Todos dois Perdi um, dois talvez Já que tá com 14 anos O outro com 13 Perdi ali Feliz Foi brincar Foi brincar Eu escorregou no catô, estava no chão, catô, eu não sei o que é mais do mundo. Até porque ele está lá. Está lá, mas como eu falei, no Rio de Janeiro. Quantos netos o senhor tem, senhor Cleiton? Neto? Só contando. Só contando, porque sem a dedo não dá para contar neto e bisneto. Só de cabeça tem 18 netos. 18 netos. Quantas mulheres? Mulher? A gente tem que ver. Mulher ou filha? Quantas mulheres o senhor teve? Mulher foi uma só. Só uma. Certinho com ela? Certinho com ela. Foi casado quantos anos? Eu fui casado há... Olha, eu estava com 18 anos que não me casei. Até hoje? Ela faleceu. Ela faleceu. E deixou o senhor sozinho? Deixou eu sozinho. Hoje em dia eu estou sozinho. Não quis casar mais? Não quis casar mais. Não quis casar mais. Não quis casar mais. Não quis casar mais. Mas eu ainda tenho assim ó... Aquele fogo ainda não me apagou não. Minha mulher... Minha mulher... Minha esposa... Minha esposa morreu com... Morreu com 23 anos. Há 83 anos. Há 83 anos. Há 83 anos. Há 83 anos ela faleceu. E eu fui aqui. Sente saudade dela? Muito. Muita saudade mesmo. Hoje em dia eu chorei. Quando os caras na casa... Com os companheiros lá em casa... Eu chorei lá com ele... Tem mais saudades da mulher ou tem mais saudades da lagoa como é que era? Olha... Pra falar a verdade eu tenho saudade dos dois. Tenho saudade dos dois. Ela me ajudou a me criar. Ela me ajudou a me criar. Nós fomos casados desde novinho. Nós fomos casados. E a lagoa me criou desde criança. Desde criança. Desde criança... Três, quatro, cinco. Desde a lagoa... Eu... Nasci dentro dela. Posso dizer. Pode dizer que nasci dentro dela. E me criar eu criei dentro dela. Eu tenho meus filhos. Meus netos, meus bisnetos. Eu tenho netos em... Lá em... Lá em... Tenho três bisnetos na Barra. No Macaé. O senhor crítico... Perdendo a sua mulher. Perdendo a sua mãe. A lagoa. A lagoa. O senhor ainda é feliz? Olha... Pela parte da minha mulher, eu sou feliz. A guarda da lagoa, não sou porque... Coitadinha, né? Não vou fazer com ela, né? Vai ter que ter muito cuidado. Muito cuidado. E muita coisa pra tirar... Pra tirar a sujeira de dentro dela. E vou fazer ela abortar. Porque a maioria, se tiver... Ela não vai poder tirar por causa das casas. Que hoje em dia fizeram casas. Quase que em cima dela. Aqui ninguém rompia aqui. Pia lá por cima lá, ó. Aquela... Aquela barrotava. E aqui é lá por cima. Assim, ó. Aquela... De Deus afora, até Bahia eu fui. Até Bahia eu fui. Trabalhando com ele. Santo López. Então ele chegou pra mim e perguntou assim... Euclides, você quer o quê? Quer um terreno ou quer um dinheiro? Digo, quero... Terreno. Onde eu tô lá. E um terreno perto da lagoa. Perto da lagoa. É da lagoa. A água chegava lá perto dessa casa? Chegava, chegava. Chegava, chegava. Chegava assim, né? É, foi de tela assim. É muito amor pra essa... Pela lagoa, né? É, é. Pra mim... Pra mim... Que sou filho daqui. Nascido e criado aqui. Criei meus filhos tudo aqui. Pra mim, ela acabou. Pra mim. Acabou. Então se não tiver um tratamento... O... O... Certo nela e não nela... Nem isso, né? Nem isso, né? Vai dar conta conforme era a natureza. Ok. Muito obrigado, senhor Euclides. E parabéns. Estamos aqui. Estamos aqui. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.